É brilhado, é brilhado Abre, 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 abre Deixa o cachorro passar, deixa o meu cachorro passar aí, viu Joga a mão pra cima aí, só aqui na favela Quem tá com o Hermínio Félix, joga a mão pra cima aí É a zona norte, tem que respeitar Avenida Itapetica, todo mundo com a mão pra cima Joga a mão pra cima aí, vai rapaziada Hermínio Félix Representa, faz o pé, que a favela vai vencer Faz o pé, faz o pé, que a favela vai vencer A favela, tira o pé do chão Quem ficar parado, vai lá e volta, ligado Quem ficar, tira o pé do chão, vai Xeraca, com festa Xeraca, com festa Hermínio Félix Boa noite, rapaziada Faz o pé da vitória Quem tá com o Hermínio Félix, aí Toda rapaziada do Paz, o Sara Sarney Jardim Progresso, Vale Dourado Pantanal Toda a zona norte faz o pé da vitória É o ano da vitória da favela Canta a música dos Paredões com o Hermínio Félix, aí Vambora, vai Ela fala que eu não preste, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putareia, não vou multar por nada Ela fala que eu não preste, que eu vivo na cachorrada Joga a mão pra cima, a torcida do América, aí A torcida do ABC E a torcida do Flamengo, tira o pé do chão Toma Toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Faz o sinal da xereca, xereca Fuceta, fuceta, xereca Chega pra cima e faz o sinal do oitão, é tiro Faz o bem, se a favela vai vencer E ela fala que eu não prezo, que eu vivo na cachorrada Minha vida é putareia, não tô valendo nada A torcida do América faz o sinal da marca vermelha aí A torcida do ABC faz o sinal da gangue E a torcida do Flamengo, tiro O EZona Norte, o EZona Tiro, pé do chão Porra nenhuma, tu tá pra narrer o ar Porra nenhuma, tu tá pra narrer o ar Xereca, xereca Faz o bem, que a favela vai vencer Faz o bem, faz o bem, faz o bem Que fica parado, vai levar o tá ligado Porra nenhuma, tu tá pra narrer o ar Toma, toma Porra nenhuma, tu tá pra narrer o ar Toma, toma Porra nenhuma, tu tá pra narrer o ar Toma, toma Representa a Zona Norte, vai, vai Faz o bem, faz o bem, que a favela vai vencer Toda rapaziada do Jagatá Câmara Cascudo Alto da Torre Golandim A tropa da Nordelândia Baixa da Coruja Jardim Lola Toda rapaziada da África Etinha Toda rapaziada do Beira Rio Do Galo do Icapó Vermínio Férique É pra bater no paredão Fua De paredão Vou te pegar, bolado Cadê o gritinho das virgens? Virgem Maria que é arrombada Arranho minhas costas quando passei com a tropa Fui 13 no suporte, no bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala, Magi Toma, toma Toma, toma Toma, toma As meninas da Pompeia Toma, toma Toma Representa a tropa Vai, vai, vai Remacizado, trajado, lava No peito que elas gostam Sabe que a tropa maceta vem Faz o bem, faz o bem, faz o bem Vai, 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 vai Trovou uma vez agora Que é o tempo inteiro As meninas botam a mãozinha no joelho Vai, 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 vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Meu parceiro, vou no estúdio presente aí, ó Faz o bem, faz o bem, vai Toma, toma Representa Faz o bem que a favela vai vencer Faz o bem, faz o bem que a favela vai vencer Faz o bem, faz o bem A favela A favela vai vencer Vambora Faz o bem, faz o bem que a favela vai vencer Toda rapazada do Jardim Progresso Vale Dourado Toda minha comunidade De Felipe Camarão aí, ó Vai É o ano da vitória da favela Cadê o britinho das solteiras? Arranho minhas coxas quando passei com a tropa Treze no suporte, no busto com várias notas Evoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, Delícia O que é isso? Toma 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 Limacizado Taxado Lalo Fendo que elas gostam Sabe que a tropa baceta vem Olha Representa as meninas aí Vai, 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 vai Provou uma vez agora Que é o tempo inteiro Toda rapazela do Dom Pedro Paz do Sala Tamo junto Vai, vai, vai Toma 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma Representa todo mundo e faz o V geral Faz o V, faz o V, que a favela vai vencer A favela vai você Faz o V, faz o V, faz o V, faz o V Que a favela vai vencer Xeraca Pulseda É só uma botada na novinha 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 É sim pro ver com sem amor Vem pra cá sem sentimento Isso é vinho velho Não dá tudo momento Aqui o prazer é certo Se gama já era Acho que era romance É só uma botada na novinha Uma botada na novinha Bota, bota, bota Bota tudo Bota, 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 bota Bota, 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 bota Xereca Buceta Dá um grito aí quem tem amigo maconheiro É só uma botada na novinha Uma botada É só uma... Rapaziada do Igapó, tamo junto, vai É só uma botada na novinha Uma botada É só uma... Vem no balanço com o Hermínio Félix, vai, 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 vai Quer se envolver com sem amor Vem pra cá sem sentimento Eu sou Hermínio Félix O bravo do momento Aqui o prazer é certo Se gama já era Acho que era romance É só uma botada em favela É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha Uma botada É só uma botada na novinha Uma botada É só uma botada Uma botada É só uma botada na novinha Uma botada Bota, 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 bota Uma botada É só uma, bota tudo nela, bota tudo, vai, 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 vai Bota tudo E eu disse, bota, bota, bota Bota tudo Bota, 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 bota Bota tudo Faz o V, faz o V, que a favela vai vencer Faz o V, faz o V, que a favela vai vencer A favela vai vencer Tamo junto, toda minha comunidade de Felipe Camarão presente E a tropa do PDM marcou presença aí Xeraca Repertório novo Toma, que toma, que toma Faz o V, que a favela vai vencer É vinho, pele, que Movimento louco É vinho de novo Prepara, mozão Vou te fazer mexer o corpo Balança de novo Bobo, vem aqui, bozão Bobo, que balança Eu já tenho as banhas joga pum, joga bum, jawa bum, joga bunda joga a bunda joga a mão faça ver que a favela vai vencer Hermínio Perlique faz o sinal da xereca todo mundo vai xERECA pu ce ta xERECA movimento louco Hermínio de novo para Abusã Vou te fazer mexer o corpo, balançar de novo, vem aqui mozão Com um pouco que balança, eu já tenho as manhas de fazer joga Prepara, agora, agora, vai, 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 vai Joga burro, joga burro, joga burro, joga burro da porra Joga burro, joga burro, joga burro da, burra, 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 burra Joga burro, joga burro, joga burro, joga burro, joga burro Joga burro, joga burro, joga burro, joga burro, joga burro, joga burro Joga burro, joga burro, joga burro, joga burro, joga burro A favela venceu, faz o V, aqui tá com o Arminio Férico, faz o V, que a favela vai vencer Tô na rapaziada do Jardim Progresso, Vale Dourado, Igapó, Aliança Rapaziada da Baixa, da Coruja, faz o V aí, rapaziada do Jardim Lola Manda um abraço pras meninas do Cantinho do Segredo, cabaré do S que tá presente aí, viu Obrigado menina aí Eu vim te avisei, eu vim te avisei Depois de chotei, viu Chiola Manda um abraço pras meninas do Jardim Lola 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 Eu vim que te avisei Eu vim que te avisei Fica de quatro as meninas, vai, 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 vai Sou Epino, Felipe, Fica de quatro as meninas, vai, 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 vai Faz seu nome Braço pra tropa da fazendinha, a tropa da baleia do Vasco da Pátria Epino, Felipe, Fica de quatro as meninas, vai, 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 vai Fica de quatro as meninas, vai, 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 vai Toda a comunidade, Mãe Luísa, a rapaziada do alto da colina Tamo junto, rapaziada da fronteira, minha favelinha A favela vai vencer, faz o V, faz o V, faz o V, que a favela vai vencer Xeraca, o Seca Representa Vocês querem amor ou putaria? Putaria Faz o V, faz o V, faz o V, faz o V, que a favela vai vencer Tira o pé do chão E fica parado, vai, levanta, ligado Mãe Luísa, V, faz o V, faz o V, que a favela vai vencer Faz o V, faz o V, faz o V, que a favela vai vencer E ela pede soca, soca, bate, bate com vontade Senta gostosinho na camisinha de chocolate E ela pede soca, sobe, bate, bate com vontade Senta gostosinho na camisinha O que é isso? Um, dois, prepara a porra Toma, toma, toma Vai G5 na percurso, rasga, rasga, rasga Vai diretamente no parque da pátria Chega, 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 bofa, cê me pede o sino do oitão É tiro, é tiro, faz o sinal do xereca Ela pede soca, soca, bate, bate com vontade Senta gostosinho na camisinha de chocolate E ela pede soca, soca, bate, bate com vontade Senta gostosinho na camisinha de chocolate Toda rapaziada da guarita Olha a tropa do beira-rio, tamo junto, vai E feio e cheque-taque Novinha fica à vontade Fleta a porra Fleta a caralho Fleta a porra Toma, toma E feio e cheque-taque Novinha fica à vontade Trepe, bunda, joga, bunda Trepe, bunda, joga, bunda Joga, bunda, vai Pode ver, pode ver, que a favela vai vencer Representa aí Eu vou falar, tá dominado Vocês falam, não passa nada Tá dominado Toma, 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 toma Dois rapaziada do alto da torre Rapaziada da África Barreiros Rio Doce Rapaziada do Rabo da Gata Dois rapaziada do Bairro Mordeste Japão Só que tem amiga rapariga da Havaia Ter váia glance Uma burra nenhuma Tenham Tu só quer estuque meu dinheiro Tu ta doida para engravidar, Por isso que fode, que fode, que fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Vai XERECA PUS ведa Represente e faz o vei, faz o vei Que a vavela vá vencer METBALA, te amo Cheirosa Te amo, METBALA, te amo, te amo Te amo É uma burra nenhuma Tu só quer isso aqui meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Meu parceiro, cabeça de vulgações É uma burra nenhuma Tu só quer isso aqui meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Vale do lanche, é nóis que de rapariga, vai É uma burra nenhuma Tu só quer isso aqui meu dinheiro Paredinha branca de neve Estoura tudo, vai, vai, vai É uma burra nenhuma Tu só quer isso aqui meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar Gravando ao vivo na Itapetinga Meu parceiro, Black CDs Tamo junto, meu parceiro Tudo misturado LC Divulgações Tamo junto, R&M Equipadora É nóis Neto Divulga Load CDs Xereca Golf Sub Zero Estourado Uno dos irmãos Paredão estourado, paredão galadão Respeita Paredinha fantasminha Termine o feste Joga a mão pra cima e representa Vai, tira o pé do chão Vai, quem fica parado Vai levar um, tá ligado? Quem fica parado Vai levar um, tá ligado? No tobogando ela mexe O bumbum dela mexe, quando mexe me enlouquece Quando mexe me enlouquece O bumbum dela mexe, o bumbum dela mexe Quando desce me enlouquece, quando desce me enlouquece Quero ver, quero ver, quero ver, vai Um, dois, prepara e rosa tudo, vai Toma, toma, toma Toma, 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 toma Quando desce me enlouquece O bumbum dela mexe, o bumbum dela mexe Quando mexe me enlouquece, quando mexe me enlouquece Quero ver agora O que é isso? Rasga, 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 rasga tudo, vai Toda a tropa da Avenida 6, a rapaziada do Mereto marcando presença aí, ó Faz o sinal aí da máfia vermelha, só quem é América Faz o sinal da máfia vermelha Faz o sinal da gangue, só quem é mercedista aí O bumbum dela mexe, quando desce me enlouquece Quando desce me enlouquece O bumbum dela mexe O bumbum dela mexe, quando mexe me enlouquece Quando desce me enlouquece Quero ver, quero ver, quero ver, vambora E quando desce me enlouquece O corpo dela mexe O corpo dela mexe Quando mexe me enlouquece Quero ver, quero ver, vai Pode, pode, ela mexe pra caralho Pode, pode, pode O que é isso? Toma, 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 toma A minha comunidade do Sarney Dom Pedro, Pompeia Toda rapazeira do Vale Dourado Toda rapazeira da Baixa da Coruja Toda rapazeira do Galo Toda rapazeira do Engapó Faz o sinal do Xereca, Xereca Representa as meninas solteiras As meninas do Pajussara Vem cá As meninas do Sarney também Chega pro palco aqui, vai Hoje vai ter perereca No morro do sapo Hoje vai ter pepequinha No morro do sapo E rascadinha Lepinha 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 E agora porra Vem no morro do sapo Rascadinha Lepinha Vem no morro do sapo Rascadinha Lepinha Vem no morro do sapo Aponta pra sua amiga rapariga Aponta pra ela Ela vai engravidar de um homem casado esse ano Hoje vai ter perereca No morro do sapo Hoje vai ter pepequinha O que é isso? No morro do sapo Rascadinha Lepinha 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 Vai Vem no morro do sapo Rascadinha Lepinha Vem no morro do sapo Rascadinha Lepinha Vasco em novo do sapo Xereca Puseta Puseta Xereca E hoje vai ter perereca No morro do sapo Hoje vai ter pepequinha No morro do sapo E raspadinha, lepeia, 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 lepeia É agora porra Vem pro morro do sapo E raspadinha, lepeia Vem pro morro do sapo Raspadinha, lepeia Vem pro morro do sapo Cadê o gritinho das virgens? Virgem Maria que fole Hoje vai ter perereca No morro do sapo Hoje vai ter pepequinha No morro do sapo E raspadinha, lepeia, 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 lepeia E agora porra Vem pro morro do sapo E raspadinha, lepeia Vem pro morro do sapo E raspadinha, lepeia Vem pro morro do sapo Prepara a seguina, joga, 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 joga Toda rapaziada do Jagatá Toda rapaziada do Parque das Dunas Xereca Joga a mão pra cima aí só quem tem amigo que gosta de cabaré Joga a mão pra cima e representa e faz o V Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Os dois dois não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso sabor acabou Já puxa, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que eu diga Eu não vou voltar Curtar a sua vida Eu vou curtir de cá Agora que eu tô solteiro Eu vou gritar pra mim Joga a mão pra cima Todo mundo aí Vai, vai, canta com as minifas Vai, vai Tem que acabar essa noite Tem, tem Tem que acabar essa noite Tem, tem E tem que acabar essa noite Tem, tem Tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Um abraço pro cabaré da Maria As meninas do cabaré do S Cantinho do Segredo Cabaré da Vovó Cabaré do Veros Vamos homenagear as meninas que trabalham São guerreiras Faz aí, vai, todo mundo vai Faz o sinal da Xereca Vai, faz o sinal da Xereca Todo mundo vai Xereca Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso amor acabou Já fui, já deu pra mim Eu vou meter pro louco E não importa o que eu diga Eu não vou voltar Adeu, curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora que eu tô solteiro Eu vou gritar pra todo Eu quero gostar Joga a mão Vai, vai, vai Tem que acabar essa noite Ai, ui Tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Eu quero gostar Eu quero gostar E tem que acabar essa noite Vem, vem, vem E tem que acabar essa noite Um salve pra todas as meninas E tem que acabar essa noite Joga a mão pra cima Joga a mãozinha pro alto Só os maconheiros também Vai, vai, filho, rapariga No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar Vem, 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 vem Prepara as meninas As meninas Da zona norte Joga a mão, vai Dançarina Um, dois Prepara a porra Doida pra sentar Senta, senta, senta Ela tá louca pra sentar Senta, senta, senta Doida pra sentar Senta, senta, senta Doida pra sentar Senta, senta, senta Doida pra sentar Joga o bumbum Joga o bumbum Joga o bumbum Faz o bem, faz o bem Essa menina é puro Talento mexendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa mãozinha Joga o loló pra cima Com o freste do celular embaixo Bota o freste do celular embaixo Do loló Iluminou No bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar Prepara as meninas Aponta pra seu amigo travesti O que é isso? Um, dois Prepara a porra Doida pra sentar Senta, senta, senta Doida pra sentar Senta, senta Porra Doida pra sentar Senta, senta Porra Doida pra sentar Senta, senta Joga a bunda Treme o bumbum, joga a bunda Treme o bumbum, joga o bumbum Trema aqui, trema aqui, trema Toda sinta Toda a rapazinha do Golantinho Rapazinha do Alto da Torre Toda a rapazinha do Gurão Moré, Pantanal Rapazinha do Santarém, Soledade Redinha e o Doce Toda a rapazinha da Pompéia e do Aliança Marcando presença aí Tamo junto, agradecer aqui As meninas do Cabaré do Oeste Que tá marcando presença Cantinho do Segredo, agora embaixo do viaduto, né meninas Do quilômetro 6, viu Quem quiser ir, vai ter cortesia Descontada, se fala o nome de Arminio Félix lá, viu As coisas estão mudadas Estão mudadas As coisas estão mudadas Estão mudadas Restaurante É MEC Transporte É Uber Se trata é um melzinho Pra botar bem gostosinho Tô colocando Tô colocando Tô colocando Bem gostosinho Eu tô colocando Tô colocando Bem gostosinho Eu tô colocando Tô colocando Tô colocando Bem gostosinho Eu tô colocando Prepara, prepara, prepara Vai, 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 vai Bota, 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 bota Porra! Bota, bota Bota a mãozinha no joelho, bota a mãozinha, vai 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 Bota, 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 bota de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Asga G5 Eu tô colocando, tô colocando, tô colocando Eu tô colocando, tô colocando, tô colocando Faz aí vai, Xereca Vai estilo estiola, mete dança, mete dança Toma aqui, toma, 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 toma Cadê o gritinho das virgens? Virgem Maria que fole As coisas estão mudadas Estão mudadas As coisas estão mudadas Estão mudadas Restaurante Remédio Transporte É Uber Se trata é um melzinho pra botar, vai Tô colocando, tô colocando Meu parceiro Leonel Leti Tô colocando, tô colocando, tô colocando Vá, vá, vá Eu tô colocando, tô colocando, tô colocando Meu parceiro Shake do Sarney Bota, 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 bota Loucos por Espirra, tamo junto Vem gostoso Eu tô colocando, vou colocando, vou colocando, meu parceiro Daniel Chenon, um abraço, representando Bota, 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 bota Meu parceiro Volk Studio, lá embaixo, representando Eu tô colocando, vou colocando, vou colocando, vem bolsa Toma, 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 toma Toda rapaziada de Felipe Camarão, rapaziada do Planalto Toda rapaziada do Rui Pereira, Quintas, Parque dos Coqueiros Rapaziada das Rocas, Brasília Teimosa Vila de Ponta Negra, marcando presença, a tropa dos meninos aí, sem gás, é nóis Xeraca! Germínio Félix Quem já tomou corno aí, joga a mão pra cima e quem já deu também Eu tava em casa, pensando em você E o som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei Baby, por você mudei Então não viaja, que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, dizendo que recorrei Vambora! Fiz o papado na porta, ri Dizem que eu tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredita Eu tenho bota Toma Eu tenho bota Toma, toma Eu tenho bota Rasga, G5, rasga, vai, 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 vai E o som de balada que você ouviu Vai mentindo, mas eu vejo que acredita Todo rapaz é do passo da pátria presente aí Que eu tenho bota Olha a tropa da Itapetinga Que eu tenho bota Joga a mão pra cima e só quem tá solteiro Bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Termina o pé, liguei Eu tava em casa Pensando em você E o som de balada que você ouviu Era só a TV Acredita que eu mudei Baby, você mudei Então não viaja, que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, dizendo que recorrei Vambora! Fiz o papado na porta, ri Dizem que eu tava dormindo Toda rapaziada aí junto E me choraram com o inferno Que eu tenho bota Toma, toma Eu tenho bota Toma Eu tenho bota Toma Eu tenho bota O que é isso? Toma, toma O que é isso? Toma 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 Eu tenho bota Toma Toma Eu tenho bota Toma Toda rapaziada presente aí De mãe Luísa Rapaziada de Felipe Camarão Faz o V Que a favela vai vencer E a favela do Guarapes Planalto Rapaziada do Rui Pereira Vocês querem amor ou putaria? Putaria Só quem tá solteiro e joga a mão pra cima e representa Toda rapaziada da zona norte Vai, 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 vai Eu tô vendo Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas Canta aí zona norte Vai, 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 vai Hoje a coisa fica séria Vai ser chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Vem jogando a rapa Vou fazer tremer as pernas Vai ser chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Vem jogando Lentinho 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 E acelera Acelera, porra Acelera Vai, vai, vai E vai ser chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Vem jogando a rapa Vou fazer Xareca Puceta Representa a zona norte Faz o V Que esse ano da favela Vai, vai, vai A bebê já tá fazendo Com a empinada louca Tá descendo no veneno Com o dedinho na boca Baljando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade E de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Vem jogando a rapa Vou fazer tremer as pernas Vai ser chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Vem jogando a rapa Vou fazer agora, vai, 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 vai Lentinho, 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 lentinha Rasga tudo, filho de rapariga Rasga, rasga, vai, 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 vai E você chucu, chucu nela Chucu, chucu nela Vem jogando a rapa Atenção rapaziada aí Um abraço pra Maria do Cabaré que tá aí embaixo Maria você é relíquia do estado viu Um abraço aí As meninas do Cabaré do S E o Cabaré do Veros Meu patrão tá aí viu Juntos misturados Tô me sentindo carente Cê nunca mais me ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror E saudade Joga a mão e faz o vento Hermínio Félix Representa estoque Quem tem amigo corno Joga a mão pra cima Quem tem amigo viado Joga a mão pra cima Quem tem amiga sapatona E quem tem amigo vizinho fofoqueiro Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, ai, ia, ai, ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com a gementinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga, com esse olhar de perigosa Com as jubilhinhas é bom demais E a minha pele que Tô me sentindo carente Cê nunca mais me ligou Bateu saudade da gente Do quarto botando terror E saudade Só quem já deu corno Joga a mão pra cima, é quem já traiu aí Quem já foi traído, joga a mão pra cima aí Atenção rapaziada, joga a mão pra cima aí Só quem tem amigo que fica no X-Video o dia todo Ai, 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 porra Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com as jubilhinhas é bom demais Ui, 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 ui Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com as jubilhinhas é bom I, ai, 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 ai Xereca Buzeta Representa aí Joga a mão pra cima aí Faz o bem, faz o bem Que a pavela vai vencer Faz o bem, faz o bem Que a pavela vai vencer E a menina o K-K A bomba tem que ser mole Ou dura, meninas Quem perdeu é uma pochete Com 500 reais Joga a mão pra cima Foi você? Foi? Pode vir buscar Porque o dinheiro é falso E tem dois maranhão dentro Eu tenho que te confessar Eu não te tiro da minha cabeça Tô querendo relembrar Aquele amor que a gente fez cesta Foi corpo no corpo suado Água tapada O clima quente No caço espelhado Ai, ai, ai Foi corpo no corpo suado O clima quente Água gelada O peito espelhado Ai, 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 ai Tu pedido bota Eu te dando toma Só tá tão nervoso Na rabada malvadona Tu pedido bota Eu te dando toma Só tá tão nervoso Na rabada malvadona Então toma, toma, toma Toma malvadona Toma, 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 toma Toma sua ladrona Toma, toma Toma sua ladrona Rasga a mamute na percussa Toma,什麼 Rapazinha da tropa Da lataria Do jazeador Furador de pele Tem o que te confessar Eu não te tiro da minha cabeça Tô querendo relembrar Aquele love A gente fez cesta Foi corpo no corpo suado, almoçapado, clima quente no quase espelhado Ai, ai, ai Foi corpo no corpo suado, almoçapado, clima quente no quase espelhado Tô perdido bosta, tô te dando toma Só capão nervoso na rabada malvadona Tô perdido bosta, tô te dando toma Só capão nervoso E agora, e agora Então toma, 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 toma a sala Toma, 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 toma Então toma, 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 toma a malvadona Termine o pé e puxa o salão pra bater no paletão Vai! Chega, he don't